Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sonhei e Viajei, e hoje a gente vai contar em detalhes o nosso custo de vida atualizado 2024 aqui em Malta. Para quem não viu ainda, a gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos comentários o nosso custo de vida de 2023. Ele deu uma diferença, vocês vão entender agora no final essa diferença, mas se for parar para pensar, não foi muito grande, né? Perante a inflação, o que está acontecendo no mundo inteiro, as diferenças dos preços, até a gente acha que a diferença não foi tão grande assim. Então fiquem até o final no vídeo para entender essa diferença que a gente está falando. E o nosso primeiro custo seria de academia. Claro que muitas pessoas às vezes podem dizer, ah, mas eu não faço academia. Porém, hoje, aqui em Malta, existem muitas empresas que dão a disponibilidade dos funcionários estarem fazendo academia porque recebem um valor específico para esse fim. Então, no nosso caso, como a gente também ganha, a gente começou a fazer academia, então a gente gasta 45 euros mensais cada um. E, claro, de acordo com cada plano, cada academia, isso varia. Mas, digamos que o valor pode variar de 50 euros mensais a 80 euros. Depende, novamente, do plano. Se é plano anual, se é seis meses. Mas esse é o nosso valor que a gente gasta mensal por pessoa, 45 euros para fazer academia. E o segundo item seria o aluguel. Muita gente se preocupa que é um valor que, vamos dizer assim, basicamente deve ser 50, 60% do custo de vida é com relação ao aluguel. A gente teve muita sorte porque o nosso aluguel não teve nenhum reajuste esse ano. Então, o mesmo valor de 850 euros que a gente pagava o ano passado é o mesmo que a gente paga atualmente. Então, mas a gente sabe que outros amigos nossos e outras pessoas também tiveram esse reajuste. Então, a gente ficou no mesmo valor, mas esteja ciente de que isso pode, de ano a ano, o seu landlord pode ter esse reajuste ou não. Os valores dos aluguéis estão mudando um pouco, mas ainda é viável conseguir esse valor e até mesmo, talvez até um pouco mais baixo. E isso vai depender, claro, da região em que você está alugando o apartamento para morar. Então, talvez você ache, sei lá, por 700, às vezes você ache por mil, mas de repente tem uma vista para o mar. Isso varia, mas esse é o nosso custo de um aluguel. Bom, a gente está tendo agora um gasto com água, com aquelas bombonas de água. Quem quiser entender melhor, a gente tem que levar garrafas de plástico quando a gente compra água, porque dizem que a água aqui não é potável em Malta, então a gente tem que comprar essas garrafas de água. E a gente estava cansado, para resumir, a gente estava cansado de ter que fazer essa reciclagem das águas, das garrafas, das máquinas. Então, esse custo foi adicionado em 2024, em 2023 a gente não tinha ele. E está dando umas 5 bombonas de quase 20 litros por mês, e está dando um custo de 25 euros por mês. Para nós dois, coisa que a gente não tinha no ano passado. No ano passado a gente conseguia fazer a reciclagem das garrafas, esse ano a gente está tendo que ter esse gasto com a água de 25 euros. Lembrando que eu estou falando de comprar a água, não estou falando ainda da água que vem do encanamento. Ainda a gente vai falar o custo da água do encanamento, que tem custo aqui em Malta também. Na questão da luz, a luz aqui, a gente acha que comparado com a Irlanda, que é onde a gente morava antes, por não ter aquecedores aqui, a gente acaba gastando um valor muito baixo. 65 euros durante o verão, por causa do ar-condicionado estar ligado o tempo todo. E 30 euros mais ou menos no inverno, porque no inverno a gente não usa tanto o ar-condicionado. Apesar das casas aqui serem bem frias e a gente passar frio às vezes. Mas é isso, uma média de 65 no verão, 30 euros no inverno. Isso só na questão da eletricidade. Agora falando da questão da água, a água de encanamento mesmo. Então como a gente acaba comprando a água, essa água que eu estou falando é a água mais de lavar louça, tomar banho, enfim. São 10 euros por mês do casal. Já na questão do gás, o gás dá mais ou menos uns 7 euros por mês. É aquele gás que a gente tem no Brasil, inclusive aquele gordinho, que fica nas cozinhas, só que aqui não fica na cozinha. Mais ou menos só para você ter uma ideia. É aquele gás de cozinha que é só para cozinhar mesmo. 7 euros mais ou menos por mês. E tem uma taxa de entrega, se você for receber esse gás em casa, enfim. Mas a gente pode colocar aqui mais detalhes nos comentários. Então quando vocês finalizarem esse vídeo, assistirem ele completo, vai estar aqui o link do vídeo de 2023 para vocês compararem. E também vai estar umas informações adicionais. No supermercado a gente acaba fazendo comida para levar no trabalho. Então a gente tem esse gasto de 520 euros mensais. Então a gente faz comida, normalmente a gente janta em casa, leva comida para o serviço. A gente não, mesmo fazendo comida em casa, quando vai no supermercado a gente não se priva de nada. Então a gente compra de tudo, tudo que a gente quer. E a gente sempre tenta fazer variado. Então a gente compra carne, compra picanha, compra salmão, compra camarão. Então se você quer economizar e comprar coisas mais baratas, também esse valor pode reduzir bastante. E o nosso próximo gasto é de restaurantes. Então o nosso custo mensal seria o de também 500 euros. A gente acaba também, a gente não se priva também de nada, se a gente precisar pedir alguma coisa, né? Até porque neste valor está incluso também quando a gente pede comida para entregar em casa. Então se baseiam o que seria já comer fora ou pedir comida para comer em casa. Mas, novamente, você pode ter um gasto menor se você não costuma fazer isso ou faz só de vez em quando. Agora aquela parte que é essencial para alguns, para outros não é tanto, né? Há um tempo atrás aí até eu estava cortando as pontinhas do meu próprio cabelo em casa. Só para ter ideia, eu estava fazendo isso para economizar, porque eu achava um absurdo pagar 30, 40, 50 euros para cortar a pontinha do cabelo. Mas eu achei uma malteza que está cobrando 17 para cortar o cabelo e corta muito bem, obrigada. O Cris achou o dele também, que ele está gostando, que custa 10 euros. E eu faço as unhas, que dá em torno de 25, 30 euros, dependendo do tamanho da unha. Mas é aquela unha em gel que dura o mês todo e é muito bem feito, muito bom. E também é num salão gringo. No fim, a gente está indo agora só em salões gringos e está sendo uns preços bem bons e um serviço bem bom. Então a gente acaba tendo aí Cris, Aline, unha, né? Incluindo tudo, dá 27, 30, dá 57 euros, né? Unha, o cabelo dos dois por mês, né? Só que, leva em consideração, mulher não corta cabelo todo mês, é mais homem, né? Então acaba sendo mensal nosso aí mais o corte do cabelo do Cris e a minha unha. Porque o cabelo meu é a cada 3, 4 meses, mais ou menos. E o próximo item é o Wi-Fi, que a gente paga 40 euros mensais. A gente já pagou no início, logo quando a gente chegou, um valor mais barato, que foi uma promoção que a gente pegou. Inclusive ganhava o Wi-Fi e também alguns canais para assistir a TV. Hoje, basicamente, a gente até nem recomenda isso da TV, porque os canais, sei lá, deve ter uns 20 e poucos canais. Mas é tudo em italiano, é tudo em maltesse e aí, para nós, sinceramente, não fez muita diferença, a gente quase não assiste. Mas o Wi-Fi é bem bom, né? A gente tem o Wi-Fi da Gol e aí, claro, vai depender também da promoção que vocês forem pegar e tudo mais, mas a internet é muito boa, a gente nunca teve nenhum problema, principalmente para a gente que acaba trabalhando, de vez em quando, em casa, funciona perfeitamente, nunca deixou a gente na mão. E o próximo item é a carga para o celular, também para poder fazer ligações, para usar a internet. E também pode variar de operadora para operadora, mas para o meu plano eu pago 15 euros e a Aline paga 10 euros mensais. Então, totalizando esse gasto com internet para os celulares, a gente gasta 25 euros mensais entre nós dois. Lembrando que é pré-pago. Isso, lembrando que é pré-pago, né? Se a gente quiser colocar crédito no próximo mês, a gente bota, se a gente não quiser, a gente não bota. A gente também optou por não fazer plano, porque a gente não via necessidade. E, novamente, apesar de a gente pagar esses 10, Aline, e 15 euros, a gente tem direito a fazer ligações, mas, basicamente, hoje em dia, tudo pela internet, tudo WhatsApp, então a gente não acaba nem utilizando para fazer ligações. Estamos chegando ao final do vídeo. A questão do transporte, o transporte público aqui em Malta. Então, a gente não paga nem o ferry e nem o ônibus. Então, a gente não tem esse custo, é totalmente gratuito. É um dos poucos países no mundo inteiro, inclusive, que o transporte é público, gratuito. Porém, não é uma qualidade, assim, lá das melhores. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. E, para finalizar, o valor total deste custo de vida de 2024 vai estar aqui nos comentários. Então, vem aqui nos comentários para checar quanto que deu o total. E lembrando que você pode diminuir várias coisas aí desses gastos, porque, talvez, o seu estilo de vida é diferente do nosso. Uma questão, por exemplo, que pode diminuir 500 euros aí de saídas na rua, né, para beber, delíveres e tal, porque, talvez, você não tenha esse gasto. Então, corre aqui nos comentários para checar o valor total desse custo de vida. Obrigada por ter assistido mais um vídeo do... Sonhei, viajei. Tchau. Bye. Tchau.